Hoje eu vim aqui o que? Com todas as minhas joias, mentira, ainda tem muito mais aqui dentro Inclusive com o meu cristal, cadê meu cristal? Meu cristal, minha ametista Pra fazer esse vídeo pra vocês, entendeu? Brincadeiras à parte, vim aqui hoje pra fazer o review Todas essas quatro criações cristalinas, que é a nova coleção de objetos Que vai ser lançada amanhã, no dia 29 de janeiro, opa, de fevereiro de 2024 Então, bora lá Estou aqui com criações cristalinas, coleção de objetos, joias artesanais, energia lá no alto, sombrias e oníricas Vamos lá Encha sua coleção de novos cristais e metais coloridos que podem ser usados na criação de joias brilhantes Aspirantes a fabricantes de joias podem desenvolver essa habilidade usando a mesa de gemologia Para cortar cristais e usar a sua criatividade ao personalizar alguma coisa Ele não colocou a descrição inteira, mas tudo bem Energia lá no alto, procure cristais ou colhe as árvores de cristais e prepare-se para sentir uma super energia Cristais energizados afetam o humor da vida dos Sims As peças que você produzir podem causar mudanças de vida de verdade Sombrias e oníricas combinem suas brilhantes criações com tocos de mistério e intriga As roupas e mobílias são perfeitas para serem usadas em um ateliê aconchegante Até um conjunto de joias encantadoras criadas em colaboração com a Simmer Aretha Bee no criar um sim Então tem joias no criar um sim para a gente também Além das joias que a gente vai poder criar Aqui temos algumas imagens já dentro aqui da nossa coleção de objetos Da apresentação e bora lá para a gameplay para a gente ver tudo isso Mas antes de ir para a gameplay eu quero pedir para você deixar o seu like com muitas joias Muitas joinhas aqui nessa live Ou nessa live Nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal se você não for uma inscrita Ou inscrita ativa o sininho para não perder mais nada E fica de olho porque eu estou sempre postando lá no meu Instagram e nas redes sociais Onde vamos fazer live, como vamos fazer, se vai ter sorteio e se não vai E vamos fazer sorteio dessa coleção sim senhores Então já fica de olho Vem para essa casinha super fofa com a Dona Málica A Dona Málica assim ó, lá de trás, entendeu? Dona Málica assim ó, das antigas Quem é Dona Málica? Aliás, quem conhece a Dona Málica ali na sua versão raiz Comenta aqui abaixo, eu quero muito saber Aliás, eu vou pedir, comenta o ano E a gente começou a série de Vida Geek Aí eu vou saber que você é raiz Comenta aqui que eu quero saber Mas eu vim aqui para a casa dela E a gente vai fazer o que? A gente vai decorar a casa dela já com os itens novos Da coleção de objetos Eu acho que vai ser sensacional Vamos dar um tchan nessa casa da Dona Málica Então hoje nós vamos começar de um jeito diferente Aqui pelo CAS Aliás, aqui pelo modo construção Porque eu sempre começo pelo CAS Então hoje a gente vai fazer diferente, tá bom? Criações cristalinas E vamos lá Vou colocar primeiramente aqui o cômodo de estilo Que é o ateliê cristalino Adicionei um montão de dinheiro para a Dona Málica Mas a gente tem aqui o ateliê cristalino Para comprar um cômodo Ah tá, achei que ia ter uma descrição Mas não E olha só Bem legal esse cômodo cristalino aqui Que já vem com o... A coleção, né? Já vem meio que pronto Eu vou colocar ele bem aqui Para a gente ter um cômodo cristalino na nossa casa Estamos aqui então com o cômodo cristalino Da Dona Málica Olha só Bem bonitinho Aqui já mostra bastante dos objetos que vieram Na coleção de objetos Tá muito bonito Tá super combinando aqui com o estilo da casa dela Mas a gente vai tá fazendo aí Uma decoração a mais por aqui Vieram ao todo 31 itens aqui no modo construção Dentro dessa coleção de objetos E tá bem legal Eu vou colocar tudo aqui Para a gente ver mais de perto Ó, já coloquei todos os itens aqui Não fiz uma decoração muito linda Mas dá para a gente entender Mais ou menos como que é Então aqui nós temos, né? Uma escrivaninha Com uma cadeira Tem uma mesa de centro Aqui a gente tem um sofá Uma luminária Temos aqui algumas joias Já expostas Né? E uma caixa de cristais Uma caixa de materiais Tem tapete Tem mesa de centro Aqui a gente tem algumas decorações A decoração de cristal Aqui algumas ferramentas Temos quadros de geologia E também aqui de astrologia Talvez astrologia Temos um nicho Que dá para você construir ali Um... Todo um painel de nichos Para você guardar as coisinhas Joias preciosas dentro Temos esse espelho Com um cristal Que está muito bonito Temos aqui Essa cristaleira Deixa eu ver se eu consigo Colocar itens dentro Dessa cristaleira Consigo Então aqui a gente consegue Decorar aqui dentro Tem três slots Em cada prateleira Muito bom Em cima a gente não consegue colocar Mas aqui dentro Tem três slots Então para colocar itens Dentro dessa cristaleira A gente tem essa planta também Essa samambaia Que também tem algumas cores De vaso Está bem bonita Essa luminária Está muito chique Eu gostei muito Achei ela muito bonita E a estampa desse sofá Está muito fofa Esse sofazinho Opa Esse sofazinho aqui Está muito fofinho Eu gostei bastante Ele também tem algumas Cores diferentes Tem até um roxinho Que está bem lindão O tapete Eu vou mostrar ali No outro cômodo Um pouco melhor Mas ele tem muitas estampas Aliás São duas estampas Com algumas Muitas cores As caixas também Tem todas as cores Que você quiser Inclusive Essa cor favorita Aqui da Dona Málica Gosto bastante Tem esse aparador Que está muito bonito Aqui com os puxadores De cristal Olha isso Que lindo Gosto muito E aqui os cristais Também tem algumas cores Ele muda ali Um pouco Lá dentro E a ferragem Aqui do lado de fora Tem essa Esse armarinho Essa prateleira Que também dá Para guardar itens Embaixo tem dois slots Em cima tem só um E esse nicho Obviamente É em cima Com um Dois Três Quatro Cinco slots E embaixo Um slot Só para colocar itens A mesa de centro Tem três slots O aparador Também tem três slots A escrivaninha Está muito bonita Muito bonita De verdade Eu gostei demais Ó E ela tem aqui Algumas muitas cores Também E ela tem Onze slots Para colocar Decoração Aqui você consegue Colocar um computador Consegue colocar Vazinhos Consegue colocar De tudo Aqui em cima Menos isso Mas consegue Colocar aqui Várias coisas Dependendo do tamanho Do objeto São três slots Mas se for um objeto Pequeno Tem muitos slots Aqui E muitos aqui Também Beleza E a cadeira Aqui Que é de madeira Mas ela é de rodinha Ela também tem Algumas muitas cores Ó Aqui umas cores Um pouco mais gastas Olha só Ela é bem gasta Na real Ó Está bem bonito O detalhe ali De ser gasto ali Do atrito Da sua perna Com a madeira Né Então ficou Bem interessante Esse desgaste aqui Que nessa cor Eu não tinha percebido Aqui com o cômodo De estilo A gente consegue ver Que tem essas duas Estantes de livros Então tem a estante De livros Com a escada E a estante De livros Sem a escada Que também Possui alguns slots Como a gente pode Perceber aqui Tá Então tem três slots Aqui Um, dois, três Tá E aqui A gente tem Deixa eu ver Deixa eu colocar isso pra cá Dois slots Também pra colocar itens Aqui tem mais Um, dois, três slots E aqui tem mais Um, dois, três slots Também Beleza Pra você Colocar itens ali De decoração Aqui na escada Infelizmente Não dá pra colocar Nada mais Mas tá bem bonito Então aqui ó São duas estantes Diferentes Aqui a gente já consegue Ver outros itens também Mas eu coloquei eles Aqui nesse outro Cômodo Pra gente ver Um pouco melhor A gente tem essa mesa Aqui que é uma mesa De vendas E também tá muito legal Ela tem algumas caixas Embaixo Algumas coisas E aqui a gente consegue Então É Ver algumas cores Dela ó Ela tem cores clássicas De madeira Não tem aquele azul bonito Nem nada Ah Mas Ela tem bastante slot Então pra você Colocar itens Então tem slots Atrás E tem slots Na frente também Então tá bem interessante Aqui a gente tem A grade de cristal Do luar místico Pra energizar Os seus cristais Coloque até Sete gemas Ou joias Em uma grade De cristal Que esteja ao ar livre Entre as sete da noite E as sete da manhã Pra energizá-las E desbloquear Os seus poderes ocultos Então a gente tem que usar Isso lá fora Não é dentro de casa Pra se energizar Aí junto com a natureza Com a luz da lua E tudo mais Tem essas duas Prateleirinhas aqui também Que tem um Um adorno aqui Né? Bem bonito E tem esse candelabro Aqui de vela Que também tá Muito fofinho Olha só Aqui E o candelabro Que também tem aqui Algumas cores E tudo mais Que tá bem fofo Tem mais essa Prateleira aqui também Que ele chamou De prateleira Expositora Então a gente tem aqui Um, dois, três slots Aqui E tem mais três slots Na parte de cima Pra você Fazer a decoração Aí da casa Dos seus sims Virando aqui A gente tem A mesa de gemologia Que é onde a gente Vai criar As nossas Joias Colares Pulseiras E tudo mais Então a gente vai criar Aqui E o sim fica em pé Pra fazer isso E a gente vai ver Isso em ação Já já Aqui a gente tem Uma mesa de apoio Uma mesa auxiliar Só pra você colocar A decoração em cima Não tem nenhuma firula E a gente tem aqui Um, dois, três, quatro Cinco slots Também aqui em cima E aqui a gente tem Mais três slots Pra decoração Mais um aqui Só aqui no meio Que não dá Porque é onde Eles vão fazer a criação Mas tem um aqui do lado E mais três Aqui em cima E tem aqui Por último Não menos importante Essa paredinha aqui De ferramentas também Que é legal você colocar No seu ateliê Ali de gemologia Pra ficar uma coisa Bem interessante Agora falando literalmente Do modo construção A gente tem esse novo papel De parede Luarizado Que tem muitas cores Muitas cores Muitas cores Muitas cores E nós vamos ver ela Aqui na parede Já agora Olha Esse papel de parede Laranja Coisa mais linda Do mundo Tá muito lindo Tem ele preto Tem azul Com dourado Tem o branco Cara O roxo Coisa linda Coisa linda Olha isso Tá muito bonito Esse papel de parede Muito bonito Mas laranja Aqui ó Ganhou um coração Assim disparado A gente vai descobrir Agora Como que ela pode Adquirir Ali A habilidade De gemologia Então ela pode Produzir uma joia Aleatória Isso tem um custo De 300 simoleons Cortar uma gema Mas a gente Precisa ter essa gema A gente precisa fazer A coleta disso Ou vir aqui Produzir joia A gente tem também Que ter Os itens As joias E os metais Pra poder Fazer Beleza Aqui a gente Seleciona o padrão Que a gente quer São vários padrões De colar Pulseiras Anéis E tudo mais Então ó Requer nível 9 Nível 6 Esses aqui É o básico Então todo mundo Pode fazer Tá Então aí aqui Começa o nível 3 Nível 4 Nível 2 E assim por diante Acredito que vá Até o nível 10 Vamos vir aqui Colocá-la pra produzir Uma joia aleatória Com custo de 300 simoleons E aí pelo menos A gente vai conseguir ver Como que essa mesa Vai funcionar Então ela já coloca Ali os itens Pra fazer E aparentemente Ela tá fazendo Um anel Né? Vamos ver isso Bem de pertinho Ó E aí ela vai mexer Vai bater com o martelinho E tudo mais E a gente vai ver também O tempo que isso Leva Misericórdia O tempo que leva Pra ela fazer isso Né? Vamos ficar aqui De olho Eu não vou cortar Pra gente ver Em tempo real Quanto tempo real Ela leva Pra fazer uma joia Aleatória Não sei se as outras Joias Ela vai demorar O mesmo tempo Eu acredito que sejam Todas com o mesmo Período ali Então Acredito que não Deva mudar Muita coisa Ó Ela olhando ali Com A lunetinha Muito bom Hein Dona Málica Dona Málica Aqui ó Fazendo sua arte Pra vender na praia Entendeu? Muito bom Vai medir Tudo mais Vamos Vamos observar Vamos ver Como que ela faz Tudo isso Eu acho que eu nunca Fiz um review De coleção de objetos Tão Completo Igual eu tô fazendo Nesse daqui Tá? Porque ainda falta A gente ver Os itens do Kaz Então se você chegou Até essa parte do vídeo Comenta aqui abaixo Décimos 4 Dona Málica Que eu vou deixar Um coração pra você Tá bom? Ó Agora ela usa Uma outra ferramenta É um processo Demorado Aparentemente Hein? Coloquei um Time Lapsezinho Bem rápido Pra adiantar Pra vocês também Que estão assistindo Mas ela vai levar Um tempo ali ainda Deixa eu ver Se tem aqui Olha só Eita que ela tá desconfortável Porque ela Prendeu o dedo dela Mas tá vendo aqui Demora um tempinho Bom Pra completar O círculo Dela aqui Eu vou acelerar O tempo Pra gente ver Isso se completando Um pouco Mais rápido Mas vai um tempinho Bacanãs Que joia mal feita É melhor tentar de novo Ela não gostou Da joia que ela fez Vamos dar uma olhada Eu sei que ela tava fazendo Um anel Mas na verdade Ela fez esse colar Que parece uma cordinha Não tem lá Muito estilo Talvez Algumas pessoas gostem Eu tô usando isso daqui E não é todo mundo Que gosta Então Ficou assim A primeira joia dela E é óbvio Que ela fez a cor Que ela gostou Ela pode anunciar No plopse Colocar no inventário Dar um nome Pra essa joia Usar Com todos os trajes Ou com o traje atual E vender Por 103 simolem Usou algum outro simolem Que se eu sim Consegui coletar Pra fazer isso daqui Certo então Bem interessante Vim aqui pra parte Da estante de livros E a gente tem Três volumes De livros de gemologia Gemologia volume 1 Hora de brilhar Lapidando entre arestas Cuidadosamente E a arte sutil Da produção de joias Vieram então Esses três livros A mais de habilidade Pra você poder Fazer aí com seus sims Veio junto aí Com essa coleção de objetos Então o primeiro livro 75 simolem O segundo 150 E o terceiro 250 Você pode comprar aqui Pro seu sim poder estudar E aumentar a habilidade dele De gemologia também Estudando Não precisa ser só Necessariamente Fazendo joias Vim agora pro cast Pra gente poder ver Todas as roupas E tudo mais Que veio Dentro dessa coleção De objetos E eu tô bem animada Então vamos começar Pelas partes de cima Vieram todos Seis itens Então nós temos Essa blusa De tricô Parece De tricô Essa blusa E ela tem aqui Algumas muitas cores Tá bem legal Uma blusa mais De friozinho E tal Pra você Se esquentar A gente tem Essa outra aqui Que tem um capuz Tem ali Tem ali a cotoveleira Que tá bem legal Também estilo moletom Tem também Algumas muitas cores Bem interessante Gostei também A gente tem Essa outra blusa Aqui Que é um tricôzinho Embaixo Com uma blusinha Com capuz Por cima Uma sobreposição O The Sims Eu vejo Umas sobreposições Bem estranhas Que ele faz Mas Tá tudo bem Aqui a gente tem Uma camisa Por cima De outra Uma blusa Por cima De uma camisa Certo Lembrando que Não distinguir Feminino e masculino Então Seus fins podem usar As roupas Que eles quiserem Beleza Então aqui Tá bem legal Essa daqui Eu gostei Essa sobreposição Aqui Eu curti Achei que ficou Bem interessante Tem essa outra Aqui com colete Olha só Nossa Essa aqui Essa textura Aqui da blusa Ela tem muito Cara de conteúdo Personalizado E tem aqui Também Algumas cores Eu gostei Bastante E tem mais Essa daqui Que é mais De frufruzinha Que ela é Pra dentro Ali da calça Que tem ali As manguinhas Bufantes Uma coisa Mais de flores Então aqui Também Algumas cores Também Tá bem legal Eu gostei Bastante As partes De baixo Vieram duas peças Então veio Essa calça Primeiro Certo Não é uma calça Super justa Olha Ela tem um cinto Também Algumas cores Tá bem bonitinha Gostei também Olha só Bem interessante E veio essa saia ali Saia midi Né Que é abaixo ali Do joelho Então tá bem bonita Também Também gostei Achei bem interessante O estilo midi Eu gosto de saia midi Eu acho bem chique E ela vai ficar aqui Com esse estilo De velha Mas a gente vai ver Aqui as roupas De corpo inteiro Olha que gracinha Esse vestido Com a blusa Por baixo Eu amei Esse vestidinho É a cara Da dona Malika Olha que lindo Esse marrom Dona Malika Você tá muito bruxinha Olha que coisa Mais linda Esse vestido Eu amei muito Eu quero usar Um desse Gente Que coisa linda Esse marrom Tá perfeito Perfeito É essa roupa Que eu vou deixar nela Mas vamos ver aqui O outro vestidinho Também Com um cintão No meio E um top Por baixo Tem aqui também Algumas cores Esse já tem a manga Um pouco mais bufante Dá pra usar Até num casamento Esse daqui Olha que linda Estampa de lua E sol Lindíssimo Esse também Temos esse outro Aqui também Que tá muito bonito Com esse coletinho Nossa Tá bonito Tá bonito Tá bacana Tô gostando Tô gostando Do que eu tô vendo E a gente tem Esse daqui Que é um vestido Um pouco mais longo Que é no estilo Midi também Tem ali um cintinho Uma coisa bem Bruxinha mesmo Bem bruxinha Gostei também Achei bem interessante Mas eu gostei muito Desse daqui Que é a cara Da Dona Malika Vieram três sapatos Novos nessa coleção Então nós temos Essa botinha Que tá muito bonita Olha só Gostei bastante Dessa bota Achei ela muito bonita Muito bonita mesmo Muito legal Temos o sapatinho De cristal Olha só Bem bonitinho Também Então ele tem Várias cores Esse daqui Tá bem frozen Eu gostei também Do sapatinho De cristal Tá muito bonito E tem essa outra Botinha Aqui também Que tem um cristal Ali do lado Dois cristais Dos lados E tá bem bonita Também Gostei bastante Achei bem Bem fofinho Vieram cinco Penteados novos Vamos dar uma olhada Temos esse daqui Primeiro Tá muito fofo Mais curtinho Com uma franjinha Que tá bem legal Temos esse daqui Que é o mesmo penteado Só que com uma mecha Colorida Então conforme você Muda a cor do cabelo A mecha muda de cor também A gente tem esse cabelo Aqui Mais cacheado Mas com muitas ondas Olha isso Com um acessório atrás Nossa Esse daqui Tá muito bonito Tá bem sereiudo Esse daqui Também tem um acessório atrás Que tá bem legal Olha só Mais lisinho Mais curto O acessório muda de cor Conforme você troca o cabelo Ó Esse daqui também Muda a cor Se você troca a cor do cabelo Tá Eu voto Pra que esses acessórios Venham Em cores Aliás Avulsos Eu seria muito feliz Se isso acontecesse Eu tenho certeza Que vocês também E temos esse daqui Com uma trança invertida Olha que lindo esse Dona Málica Vamos ver aqui Os elos mudam também Conforme você muda a cor Do cabelo Eu amei A Málica ficou linda com esse De acessórios de cabeça Vieram esses dois aqui Então veio esse brinco Super fofo Que veio também Em algumas cores Bastante cores Cores bem bonitinhas Que se combinam ali Entre si Com uma miçanguinha e tal E tem um colarzinho Ai deu pra ver Nesse vestido Achei que não ia dar pra ver Mas é também Bem bonitinho Isso aqui é miçanga Isso aqui é metal Olha só Canutilho Que chama Caju já fez Bijuteria pra vender Quando era adolescente E ali Isso aqui Isso aqui chama Canutilho Era muito legal Fazer essas coisas Mas canutilho aí Era bom pra sumir também Sumia assim Muito fácil Mas tá bem bonito também Dona Málica Eu gostei Eu sei se quer rima Se quer rima Eu amei muito Tá linda demais Agora Vamos ver se vem alguma maquiagem Eu acredito que não É não Não vem nenhuma maquiagem Mas agora Nós vamos ver os acessórios De braços E de mãos E eu acho que vai ser incrível Então vamos lá Veio um anel Aliás Vieram dois anéis E uma meia Fofa Que ela é Sete oitavos Tá? Até a metade da coxa Mas dá pra gente ver aqui já O estilo dessa meia Muito fofinha Olha só Gostei também da meninha Achei bem fofa E aqui nós temos os anéis Vamos lá Temos o anelzão da mão direita Que tem um plumbobzão Bem bonito Então tem prata Dourado Rosé Gold e preto Ros gold e preto É isso E tem aqui o da mão direita Da mão direita Da mão esquerda Que também tá bem fofinha Que é um anel duplo E ele tem muito mais cores Porque ele tem uma pedrinha ali Colorida Que combina com o brinco Que ela tá usando Então assim Bem interessante Tá? Bem bonitão Gostei também Esse vai ser o novo estilo Do Dan Malika Nessa série Que não existe Que é só pra vocês verem mesmo Entendeu? Pra mostrar tudo pra vocês E aqui na parte de aspirações Nós temos a nova aspiração Artista do cristal Artista dos cristais Essa sim quer cortar gemas Produzir joias E absorver a energia Dos cristais Então Veio aqui Essa nova aspiração Que é muito interessante E não veio nenhum traço novo Nessa coleção de objetos Veio só a aspiração Que é bastante coisa já Não dá nem pra exigir muito Mas não veio nenhum traço novo Nessa nova coleção De objetos Mas é isso meu povo Eu amei essa coleção Achei muito legal Gostei demais E eu quero saber de você Você gostou dessa coleção De objetos? Comenta aqui abaixo 14 criações cristalinas Que eu vou deixar um coração Pra você E eu vou saber também Que você chegou até o final Desse vídeo Tá bom? Não esquece de deixar O seu like por aqui E de se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja uma inscrita Ou inscrita Ativa o sininho Pra não perder nada E me conta aqui abaixo Você prefere joias Uh, bisuterias Na cor prata Que eu gosto bastante Ou você prefere na cor dourada Eu quero saber também Uma coisa interessante de saber Comenta aqui pra eu saber também Tá bom? É isso A gente se vê num próximo vídeo Um beijo E até mais